Bom pessoal, agora a gente está aqui no CT da Portuguesa e veio falar especialmente com o gerente de futebol, Flávio Alves. Que honra Flávio, obrigada viu, por você ter concedido essa entrevista para a gente. Não, imagina, é uma honra minha poder participar desse canal tão importante, tão querido para toda a nossa torcida e simpatizante da Portuguesa. Obrigada, bom Flávio, a torcida quer saber como que foi essa primeira fase para vocês. Nós sabemos da dificuldade, é um campeonato muito forte, desde a nossa chegada, a chegada do Fernando, nós tivemos aí uma retomada muito boa, os atletas compenetrados, os atletas bem concentrados, sabendo o que queriam e nós conseguimos aí alcançar o nosso primeiro objetivo. Sabemos que a primeira fase foi muito difícil, mas temos total consciência que essa segunda fase será muito mais difícil e muito mais importante aí para a conquista dos nossos objetivos. E vai conseguir. Flávio, os meninos voltaram com tudo, né? Após pandemia, o que mudou para vocês? Eles vieram com tudo, né? Estavam com fome de jogar futebol. É, na realidade, né? Nós tivemos aí um cuidado, né? Estamos tendo ainda um cuidado muito grande aí com esses protocolos aí médicos, né? Nós sabemos aí ainda que continua ainda muito forte, né? Esse problema nosso de saúde aí mundial, mas estamos seguindo a risca, todos os protocolos, todos os nossos atletas, comissão técnica, o nosso staff e todos os funcionários do CT estão em totais seguranças aí para poder trabalhar e desenvolver o seu melhor. E a gente vê a saúde dos meninos, né? Porque estão ganhando todas, viu? E que se Deus quiser, continue assim, né Flávio? É, com certeza, né? Todo mundo muito focado aí para os nossos objetivos, sabemos da dificuldade, sabemos aí que não vai ser fácil, mas vamos lutar aí com todas as nossas armas aí para conquistar. Obrigada, viu Flávio? Eu sei que você está cheio aí, ó gente, de coisa boa, então a nossa conversinha aqui vai ser curta. Obrigada, viu Flávio? Imagina, obrigado a vocês, né? E como vocês são representantes aí da nossa numerosa e querida torcida, as portas estão sempre abertas aqui do nosso centro de treinamento para vocês. Muito obrigada. Um abraço para todos. Deixe seu like no vídeo e se você ainda não se inscreveu, clica aqui do lado. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Deixe seu like no vídeo e não esqueça de ativar o sininho.